E comente abaixo quem aí também adorava procurar Wall-E. Sabe por quê? Porque eu estou jogando agora Star Citizen. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco mais da mecânica de localizar a tripulação perdida. Então, se alguém aí achar a cueca de crochê do Wall-E, me avise porque eu não consegui achar. E claro, não esqueça de se inscrever e deixar aquele joinha maroto para fortalecer o canal. Beleza? Bora lá? Bom galera, aproveitando aí que Star Citizen 3.1.4 ainda está na PTU. A gente tem aí algumas naves extras disponíveis para voar. Vamos tentar aí fazer a missãozinha de localizar tripulação perdida. A gente tem aí algumas missões diferentes no game. Geralmente são três tipos de missões diferentes para destroços de naves, que é encontrar tripulação, encontrar caixa preta e pegar a carga, né? De uma, de uma nave destruída. Então, o que a gente vai fazer hoje é tentar aí, é localizar, né? Essa tripulação. Antes, vamos fazer aqui algumas alterações na nave, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que que nós temos aqui para sabre? Aqui nas armas. Arma do nariz. Vou botar essa laser cannon nessa área de três. Eu gosto mais de armamento fixo, né? aqui nas armas. Naória de três. Não sei. Acabem, não sei. É tudo Pyro Burst Nós pedimos que todos os pilotos chegam para acessar a nossa missão. A nossa organização está em Delamar. Acredito que essa aqui é melhor. Vamos ver. Vamos ver onde é que fica a nossa missão, né? Fica em Delamar? Não. Onde é que ficou a nossa missão? Ah, alguém já deve ter pego essa missão aqui. Então vamos pegar essa daqui. Creel missing. Locate Creel members. A gente tem que localizar toda essa galera aqui que você perdeu. Então... É, está lá em Delamar. Provavelmente a outra missão... Era em Yela. Pena que a gente não conseguiu fazer, mas tudo bem. Bom, vamos lá... Pegar aí a nossa sabre. Na A-07. Uhum. Vamos lá então. Vamos lá. As missões de cargo, de recuperar a caixa preta e... Recuperar o cargo da nave, não dá para fazer com esses tipos de naves, né? Porque elas não tem onde você carregar essa carga. Então você vai precisar aí... De no mínimo uma... Uma Avenger Titan para cima, né? Uma Avenger Titan ou uma Reliant Core. Qualquer nave que você consiga entrar no cargo dela. Apesar de que a Avenger, ela está com um bug. Que na hora de sair do cockpit você machuca as pernas e morre de sangramento. Então... Eu não aconselharia ainda, né? Usar essa nave. Vamos aí, The Sub Comet. Que nave que está legal isso aqui. Vamos ver como é que é entrar nela. Que show, hein? Vamos ligar a nave. Power On. Angels On. E vamos... Usar aí... O Star Map da nave. Para nos levar aí até... Delamar. A gente não consegue saltar para lá direto, né? A gente tem que saltar primeiro para Delamar. Então... Vamos ajustar aqui, e... Vamos... Então... Vamos ajustar aqui, e... Vamos... Simbora. No ar de novo. Vamos fazer o salto. Olha só que ignorância da nave. Está bonita, não é? É uma paradinha de emergência, um pequeno pedregulho no nosso caminho. Vamos tocar em ficha aqui, nem vamos passar pelos piratas. Essa nave é tão ignorante que os canhões de size 3, os lasers de size 3, eles conseguem ser vistos aqui pela cabine. Olha o tamanho do bagulho. Estamos chegando. Aquela nossa pequena descarga de plasma, assim que quando a gente termina o quantum drive. Vamos saltar aqui para outro marcador orbital, assim que acabar o nosso cooldown. Então, a gente diminui essa distância aí de 300 km. Nós temos outro marcador orbital lá, mas acho que não vai fazer diferença saltar para lá. Vamos usar a potência da própria nave para nos levar até lá. Olha só que imagem. Olha só que falta eu ficar aqui por dentro da nave e me chocar com asteroide. Daí seria sacanagem. As bares de mísseis sempre abertas na sabre, não sei se tem algum motivo para isso, mas tudo bem. Ficou muito que a gente tem que ficar aqui para mim. O cara pilotando aqui dentro. É, a princípio nós temos aí alguns piratex, né? E não são poucos Nós vamos ter que enfrentar eles Antes de partir para a nossa missão O que nós temos mais ali A princípio nós temos aí Um esquadrão de auroras Tentando roubar a galera Então Alguém já tomou uma ruim Olha, eu fredo o tigert Mas eu não me lembro de ter tirado ninguém Cadê o outro alvo? Está ali embaixo Eliminar esses caras de uma vez Olha, o jato hipocou A sabra é ignorante A princípio aí Eliminamos todos os alvos Não tem mais nenhum pirata por perto Vamos fazer aí A nossa missão É Vai ser demorado isso aqui Porque A Starfire não é uma nave pequena Então Vamos lá A ver se a nave não ficou girando no espaço Não Está tudo ok Ligar as luzes Luz Aziz E vamos procurar lá A galera Que tem Uma penca de gente perdida Ainda bem que a gente já achou um Achamos o capitão já de largada Isso é bom Olha, temos um cara ali também Tenho medo de entrar nesses destroços E ficar com o personagem preso lá dentro Isso já aconteceu comigo Obviamente que é um bug Achamos o piloto E começamos bem Achamos dois Já de largada A resta da nave está para lá Se eu estivesse vindo aí Com uma nave de carga Eu conseguiria pegar essas caixas aqui E colocar na minha nave Para vender lá em Porta Lissar Ou Sei lá Green X Bom Vamos ver aqui para dentro Se não tem ninguém Nem deu tempo de usar os podes Desses caps Será que tem alguém no setor de carga da nave? Vamos dar uma olhadinha No princípio parece que não Vamos dar uma olhada por dentro Aqui Achamos mais um Essa aqui é a área de carga Pobre do Manolo Aí de security officer Aí galera Pedindo o bico do transporte Direto Aqui eu acho que Eu já tive Já Aqui era Aqui acho que eu já tive Então Olha lá Mais um Olha lá Mais um Olha o navegador Foi uma explosão bem Bem forte Para pegar todo mundo Se desprevenido Para ninguém conseguir Escapar da nave Grande Dessa aqui Cheio de podes De De fuga Nada aqui Isso aqui Acho que é a cozinha da nave Nada aqui também Imagina se morre Se morra alguém no banheiro Vai Ia ser deprimente O cara morrer Cagando Imagina Encontra o cara Congelado E calçareado Ali Papel higiênico Na mão Acho que Mesmo morto Eu ia ficar com muita Vergonha Ali tem mais um Aqui tem mais outro Ainda bem que eu vim para cá Engenheiro chefe Vamos Pegar esse cara Aqui também O Gunner E quem é que faltou? Faltou só O cara Que fica responsável Para a refinaria Opa Acho que é esse cara Aqui Aí Achamos aí Tripulação Perdida Da Starfare Provavelmente Ela pode ter sofrido Algum dano crítico E ter explodido De repente Para ninguém Conseguir ter escapado Ou pode ter sido Ataque pirata Eu acho muito estranho Ninguém ter conseguido Escapar de uma nave Desse pote Cheia De Escape pods Mas tudo bem Não tem muito O que dizer Bom Agora é só Pegar a nave E pegar Outra missão Ou Voltar aí Para Para Porte Aliçar Beleza Bom Galera Era isso E então O que acharam No vídeo Se ficou Qualquer dúvida Sobre o conteúdo Apresentado Comente Abaixo Que Aquilo Que eu não souber Eu com certeza Não vou pesquisar Tranquilo Se eu continuar O vídeo Deixe aquele Joinha Para aqueles Que querem Dar um apoio Extra ao canal Conheça Meu projeto No Patreon Acompanhe Minha página No Facebook Para maiores Informações E Para mais Conteúdo Sobre Star Citizen Se inscrevam No canal Beleza Um grande abraço A todos E até mais